O que está acontecendo nas costas do Paquistão, Índia e Bangladesh? Um enorme navio que custa milhões ou bilhões de dólares está acelerando em direção à linha costeira e encalhado. Por que desperdiçar um ativo tão valioso? Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar sobre por que os navios são encalhados na costa. E, é claro, mostraremos muitas imagens impactantes. Estão prontos? Então, vamos começar! BARTIN Encalhar é uma das formas de encerrar a vida de um navio e, além disso, é o método mais econômico. Basta acelerar o navio e fazê-lo subir suavemente na costa durante a maré alta. Depois disso, os trabalhadores trazem equipamentos e começam a desmantelar o navio. Primeiro, são removidos os equipamentos caros e depois são retirados recursos valiosos para reciclagem, como ferro, alumínio, cobre, entre outros. No entanto, antes de iniciar esse trabalho, é necessário que um capitão experiente e corajoso, juntamente com a tripulação, mova o navio para seu último ponto de ancoragem. Veja um exemplo do navio cargueiro BARTIN, construído em 1967. Apesar de sua idade, o BARTIN ainda estava em boas condições e atracou ao lado de um navio ainda maior, concluindo sua última viagem com sucesso. Acidentes Não é sempre que se consegue encalhar um navio facilmente na costa, especialmente quando o capitão precisa manobrar em espaços estreitos entre outros navios. O que vocês estão vendo agora é um caso semelhante, onde o navio não conseguiu se encaixar entre outros navios e colidiu sua lateral direita na popa de outro navio. No entanto, como o navio será desmantelado de qualquer maneira, os danos não são um grande problema. Apenas significa que haverá menos trabalho para os trabalhadores no estaleiro. Ostend Spirit Pride of Calais A balsa Pride of Calais foi construída em 1987 e, na época, foi o maior navio a operar na rota entre Dover, no Reino Unido, e Calais, na França. Este navio tinha 170 metros de comprimento, um deslocamento de 26 mil toneladas e podia transportar 650 carros e 2.290 passageiros. Quem não gostaria de desfrutar de uma viagem confortável de balsa tomando um suco na cabine? O Pride of Calais navegou 4 milhões de quilômetros em um quarto de século, transportando 40 milhões de passageiros pelo Canal da Mancha. Isso é mais do que qualquer outra balsa antes dele. O navio foi operado por algum tempo na rota entre Hamgast e Ostend, sob o nome de Ostend Spirit, mas chegou a hora de se aposentar. Para o navio, isso significa que será transformado em sucata. Em 2013, o destino final desta balsa foi o estaleiro em Aliaga, na Turquia. O local estava muito lotado e encontrar um espaço para a balsa não foi fácil. Na primeira tentativa, o Ostend Spirit colidiu com o lado de outro navio que já estava estacionado, resultando em um grande vazamento de água do seu lado esquerdo. No entanto, na segunda tentativa, tudo correu bem. A balsa literalmente se encaixou entre os navios que já estavam na costa. Se um navio tão grande viesse em alta velocidade em direção à costa, não há como não ceder espaço, não é mesmo? O mar Báltico não é tão grande assim. Talvez seja por isso que o navio cargueiro Claipeda Spirit, construído por Claipeda, Lituânia, está acostumado a atracar como uma sardinha enlatada. Mesmo ao ser removido para se tornar sucata, esse navio parou perfeitamente ao lado de outro navio meio desmontado, evitando danos graves e resultando apenas em alguns fragmentos sendo dispersados. No entanto, aparentemente o estaleiro da Turquia tinha espaço suficiente, então talvez não fosse necessário economizar centímetros. O que vocês acham? Enterprise Vocês se lembram da nave espacial Enterprise que aparece em Star Trek? Esta nave espacial serviu na frota estelar por 40 anos, mas não foi desmantelada e acabou sendo destruída em batalha. No entanto, outra Enterprise foi desmantelada e vamos falar sobre o destino dela a partir de agora. Este granileiro foi construído em 1997 e encerrou suas operações 21 anos após no estaleiro de Gadani, no Paquistão. Como vocês podem ver, este belo navio de 283 metros de comprimento está correndo em direção à costa, onde já há um local preparado para sua última ancoragem. Anteriormente, a tonelagem bruta de registro do Enterprise podia chegar até 85 mil toneladas, mas agora só há ar nos compartimentos de carga. Antes do navio encalhar na praia de 10 quilômetros de extensão, alguns membros da tripulação correm para a proa para observar o encalhe. Felizmente, vocês podem ver essa cena através do vídeo de um drone. Esta última viagem do navio é triste, mas é impressionante, não é? Estacionamento perfeito Vocês se lembram de motoristas agressivos manobrando seus carros entre outros veículos nas ruas das grandes cidades? O que vocês estão assistindo agora parece um pouco familiar, não é mesmo? Na verdade, neste vídeo o navio entrou em um espaço muito mais estreito do que a sua popa. É uma técnica surpreendente. Até mesmo os trabalhadores do estaleiro nunca viram uma cena como essa. Geostal, Bergstahl O Bergstahl era um enorme navio que até 2011 era o mais longo e com maior capacidade de carga de minério de ferro do mundo. Entretanto, mesmo em 2021, o tamanho deste navio de transporte de minério continua impressionante, com 342 metros de comprimento, 64 metros de largura e uma capacidade de carga de quase 360 mil toneladas. Um navio tão gigantesco como esse só podia sair do porto de Ponta da Madeira, no Brasil, e entrar no porto de Roterdã durante a maré alta. Com as 360 mil toneladas de minério de ferro transportadas em uma viagem, foram produzidas cerca de 210 mil toneladas de ferro fundido e 280 mil toneladas de aço nas siderúrgicas de Duisburgo. Com isso, é possível produzir carrocerias para 400 mil carros. No entanto, os tempos mudaram e o navio de transporte de minério de ferro, agora renomeado como Geostal, foi vendido em 2021 e partiu para a sua última viagem ao estaleiro de desmanche em Gadani, no Paquistão. O navio encalhado na costa tornou-se uma excelente fonte de sucata de metal. Observem como esse navio gigante se move lentamente em direção ao seu último ponto de ancoragem. Desde 1986, esse navio transportou matéria-prima para as siderúrgicas, mas agora ele próprio se tornou matéria-prima para a produção de aço. Global Nature O navio de transporte de madeira Global Nature, com 200 metros de comprimento, pode atingir uma velocidade de até 14,6 nós. Este navio gigante se aproxima da costa usando o apito como um sinal de aviso e cortando as ondas em seu caminho. Imaginem a enorme quantidade de energia em movimento. Um mini tsunami se formou e os funcionários e espectadores do estaleiro rapidamente se afastaram com cautela. No entanto, é claro que eles não deixaram de filmar o navio com seus smartphones. Quem sabe esse vídeo pode se tornar viral. Navios de cruzeiro da Carnival A propagação da Covid-19 causou um grande impacto na indústria do turismo, tornando insustentável a manutenção de navios inoperantes, especialmente os mais antigos. Dentre esses navios, há vários navios de cruzeiro da Carnival que foram enviados para o estaleiro de Aliaga, na Turquia, para serem transformados em sucata. Os navios desmontados em 2020 incluíram o Carnival Fantasy, com 30 anos, e o Carnival Imagination, com 25 anos, e o Carnival Inspiration, com 24 anos. Apenas a construção desses três navios custou cerca de 825 milhões de dólares. Como vocês podem ver, os três navios estão lado a lado, e mais dois navios de cruzeiro, Monarch of the Sears e Sovereign of the Sears, foram adicionados ao lado deles. Portanto, adicionem mais 485 milhões de dólares ao valor mencionado anteriormente. São 1,31 bilhão de dólares transformados em sucata. O Carnival Fantasy e o Carnival Imagination colidiram em 2011 durante uma mudança de curso no porto de Key West, na Flórida, e agora esses dois navios se tornarem sucatas juntos é realmente simbólico. No entanto, o fim dos navios da Carnival não terminam aqui. Em 2022, o Carnival Ecstasy foi enviado para o desmanche na Turquia. Esta é a visão de cima de um navio de cruzeiro que já valeu 275 milhões de dólares. Afinal, será que foi possível recuperar o valor desses navios de cruzeiro? Deixem suas opiniões nos comentários. Turquoise 8 O Turquoise 8, construído em 1985, com porte de 38.800 toneladas, não era o maior navio granelheiro do mundo. No entanto, seu tamanho é impressionante. Com 30 metros de largura e quase 180 metros de comprimento, o navio tem o comprimento de duas estátuas da liberdade juntas. No entanto, mesmo um navio gigante como esse precisa ser ancorado e amarrado quando está em terra. Dessa forma, mesmo durante a maré alta, o navio não será levado pelo mar e poderá terminar sua vida útil sem problemas. Este vídeo também está prestes a terminar sem problemas. Obrigado a todos por assistirem. Diferente dos navios descartados, não estamos com pressa para nos aposentar e continuaremos a entretê-los com novos vídeos por um bom tempo. Não percam nenhum conteúdo interessante e continuem assistindo ao nosso canal. Então é hora de nos despedirmos. Nos vemos em breve, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri